Música Opa! Aqui é o Valdivino Silva e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por você acompanhar este conteúdo. E se você não é inscrito, se inscreva agora. E se já é inscrito, muito obrigado por acompanhar. Bom, hoje eu estou aqui com o vídeo e vou mostrar para você como você contar as palavras que tem no seu texto, você contar os caracteres, que tem muitos lugares na internet que você vai digitar lá e fala não, só é permitido tantos caracteres. Então, com essa ferramenta vai te facilitar muito a sua vida. Então, vamos entrar aqui no Google, como você pode ver, eu já estou aqui no meu navegador. Então, você chega nesta ferramenta aqui, o contador de caracteres. Então, eu vou mostrar para você como você chegar aqui até este contador de caracteres. Então, você vem aqui no Google e digita aqui, contador. Como eu já tinha feito uma pesquisa, então ele já está aqui, contador de caracteres. Mas pode ser de palavras também, mas eu vou botar contador de caracteres. Então, está aqui ele. Como você pode ver, você pode usar qualquer um destes aqui que são contadores, são ferramentas para contar. Mas eu uso este daqui. Então, você clica aqui, ele já aparece lá. Então, vamos voltar para lá. Então, está aqui ele. Você vê que não tem nada aqui. Então, vamos usar este aqui de exemplo, que já está aqui bem pertinho, este texto aqui. Mas você pode usar o seu texto, tá? Eu vou usar este aqui de exemplo. E eu estou fazendo deste jeito, mas, claro, você vai fazer muito melhor, né? Porque você vai fazer com tempo. E, como você pode ver, ele não está contando nenhum caractere. Então, você só dá um Enter aqui, aí ele já mostra aqui. Como você pode ver, tem 104 palavras e 551 caracteres, tá? Então, veja que esta ferramenta é muito importante, muito fácil de usar. Então, eu só tenho que agradecer a você por ter assistido este vídeo. Muito obrigado. E não se esqueça de dar aquele like legal aí, tá? Deixar os seus comentários, compartilhar com mais alguém que necessite desta informação, tá? Então, muito obrigado e fui! E a gente não se esqueça de dar esse vídeo.